Ali eu estava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. O cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. Olha como é que foi comigo empreender, eu percebi que eu estava jogando o jogo errado. É o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade, eu sou formado em Educação Física, primeira formação. Só que eu sou formado em uma linha acadêmica, USP, mestrado, batido doutorado, escrevo artigo científico. Como é que ganha um professor? Como é que ganha um professor? Ele ganha por hora a aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava R$3 a hora, depois eu virei um professor de Educação Física, ganhava R$10 a hora e trabalhei, aquele negócio todo, fui dar aula na faculdade e ganhei R$30 a hora. Aí o cara falou, pô, se eu fizer mestrado você vai ganhar uns R$50 a hora. Por que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Para ganhar R$50 a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na graduação. Eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação eu ia ganhar R$70 a hora. Por que eu fui para a pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem um congresso da Educação Física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí está aqui, está aqui o meu jogo. E aí, três anos trabalhando e recebi a mensagem. Cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar R$170 a hora. Eu falei, ah, bem-se na vida, né, velho? Cheguei, cheguei. E é um congresso que passa a ser num congresso Brasil inteiro, mundo todo, sei lá. Mas 20 mil pessoas no congresso. Caralho. Mas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, R$170 a hora, cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso, velho. Ali eu estava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012, eu falei, tá na hora, deu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí eu comecei a empreender. Mas aí veio um novo desafio, né? Que tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim, ó. O cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai aprender de negócio, aí essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho, ele tem que aparecer. Porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza. O futuro é incerto, mas o prêmio... Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há cinco anos. E quando ele morreu, porque ele teve falência múltipla dos óculos, ele morreu. E trabalhou CLT a vida inteira. A gente, quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele tava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai, pô, meu pai tinha tudo isso, cara? Era de grana? Caralho! Mas ele morreu, minha mãe tá com dinheiro, minha mãe é rica, mas tá sem meu pai. Então, tipo, demorou muito pra enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Falei, bom, eu quero trazer isso mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E inevitavelmente é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família. É mais tempo de qualidade com a sua saúde. É mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes. E, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui, é a oportunidade de falar pra muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso. E, de fato, você tem mais tempo de qualidade com a sua família. E, de fato, você tem mais tempo de qualidade com a sua família.